Estamos reunidos aqui no Gabinete de Gestão Integrada, numa reunião presidida pelo Governador do Estado, junto com as Forças de Segurança, Tribunal de Justiça, Ministério Público, que acompanham e estão adotando as medidas necessárias para resolver o conflito que se estabeleceu em Alcaçuz. A polícia trabalha, as polícias trabalham desde o primeiro momento para a resolução do conflito, está trabalhando na contenção, está em Alcaçuz, não houve fuga, a população pode ficar tranquila e realizar suas atividades normalmente que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando para garantir a tranquilidade do cidadão.